Mulher, o teu nome foi assunto entre dois rapazes em uma academia aí próxima da tua casa. Escuta com atenção, porque eu vejo dois rapazes, dois homens que estão indo à academia e eles conversam sobre você o percurso inteiro, sabe por quê? Escuta isso daqui que é muito sério. Um desses rapazes, ele não consegue te tirar da cabeça. E esse rapaz, ele, ô Jeová, que revelação, escuta com atenção, teu nome está em alta, hein? Você não está sabendo, mas Deus vai te trazer uns detalhes que só você e Deus sabem. Eu vou te contar detalhes aqui sobre essa pessoa, que você vai ficar toda arrepiada de boca aberta. Então fica aqui com o profeta, hoje é 2 de novembro, dia que Deus está na boca do profeta falando contigo, uma revelação sentimental que eu estou liberando para o teu coração. Escuta, coloca o seu nome nos comentários para eu orar, confirmando da parte de Deus essa bênção na tua vida. Fortalece aqui o conteúdo do profeta, dando coração, uma estrela para fortalecer o engajamento, dando o maisinho aqui me seguindo e o Senhor será glorificado. Esses dois, eles estão indo treinar, indo para a academia, eu vejo eles com roupas de esporte e eles vão e pelo percurso um vai comentando com o outro. Dois rapazes, e tem um que ele é loucamente apaixonado por você e ele não consegue esquecer. Ele não consegue te esquecer a momento algum. E eu vejo o outro que está com ele, o amigo, perguntando, e aí? Já convidou ela para sair? Já chamou ela para o primeiro encontro? Escuta, porque ele tem muito medo de qual vai ser a tua reação e de qual será a tua resposta. Mas eu consigo ver o percurso inteiro, o treino inteiro, eles comentando e ele falando e elogiando você ao ponto de dizer que ele não consegue nem dormir a noite de tamanha emoção, tamanha ansiedade de como será o momento que ele vai te convidar para vocês conversarem, para ir comer alguma coisa, se conhecerem melhor e a tua resposta. Ele está muito aflito, mas ao mesmo tempo ele está muito apaixonado. E você também está gostando dele, me revela o Senhor. Só que você tem um medo, me revela a Deus que você tem uma insegurança muito grande, porque os teus últimos relacionamentos foram muito perturbados, foram relacionamentos erróneos que geraram muita dor no teu coração e você não quer mais se envolver emocionalmente com quem não vai te valorizar. Só que o Senhor está dizendo para mim, para você ter cautela, para você não passar o carro na frente dos bois. Coloca tudo aos cuidados do Senhor que ele vai cuidar de você. Ele trará para você aquilo que o teu coração tanto almeja, porque você pensou, o inimigo conseguiu colocar na tua mente, no teu coração, que você seria uma pessoa infeliz no amor. Só que isso é mentira do inimigo. Deus vai preparar alguém que cuidará de você, alguém que honrará você de verdade. E esse rapaz vai entrar em contato com você mais formalmente para te convidar oficialmente para vocês se encontrarem.